e também internautas, obviamente eles devem saber, mas é bom a gente comentar isso para que fique bem claro que o papel do Congresso Nacional no caso de análise das contas é bem interessante quando você pensa na elaboração do orçamento, porque o governo, o Estado, juntamente com o Congresso Nacional, elaboram um orçamento e a expectativa é que aquele orçamento seja cumprido dentro das regras. E aí quem vai avaliar é o próprio Congresso, se está sendo cumprido a aplicação dos recursos de acordo com aquele orçamento que foi votado e aprovado. É a atribuição do Congresso Nacional exatamente acompanhar a aplicação do orçamento, mas o Congresso também participa da elaboração, o governo faz o orçamento, manda para cá e há modificações, há apresentação de emendas para os parlamentares. E a Paula está com o deputado agora, não está, o Carlos, com o Glauber, daqui a pouquinho a gente retoma aqui a nossa conversa. Paula. Isso mesmo, Carlos, na verdade eu estou aqui ao lado do deputado Glauber Braga, do PSB, e da deputada Luciana Santos, do PCdoB. O PCdoB que votou a favor do adiamento dessa proposta que trata aí dos subsídios dos advogados públicos e o PSB que votou a favor de votar já agora, que quer votar já agora essa proposta. Então vamos ouvir primeiro aqui o deputado Glauber por que se deve votar. O governo fez um apelo aí pelo adiamento para discutir mais essa proposta. O senhor acredita que já está na hora de votar essa proposta? Já está na hora, essa matéria já está madura. Houve uma grande articulação por parte dos representantes da Advocacia Geral da União, dos procuradores. É uma matéria que não tem impacto financeiro imediato. A gente está tratando de dois exercícios futuros. E é uma questão de justiça, porque você está tratando, inclusive, de uma carreira que valorizada tem a capacidade de estruturalmente também, com possibilidade de fazê-lo, arrecadar mais para o Estado brasileiro. Então já é o momento e a gente tem todas as condições de votar essa matéria no dia de hoje. Deputada Luciana Santos, a senhora me disse agora há pouco que não é contra o mérito da proposta, mas a favor do adiamento. Por quê? Essa é uma matéria de emenda constitucional. Ela requer, portanto, um coro qualificado. E aqui a gente tem essa necessidade, portanto, de construir politicamente a saída. Assim aconteceu no caso da Defensoria Pública. Então o que nós acordamos na reunião da base, dos líderes, é que a gente adiaria a votação para o dia 25 e 26, inclusive para atender outras categorias que estão em situação similar. Porque aqui nós estamos tratando não só da carreira da Advocacia Geral da União, que tem uma carreira de Estado, que é estratégica para o país, que tem uma importância que nós valorizamos, mas que existe uma demanda reprimida de várias categorias que deveriam ser consideradas como um todo e isso só seria possível numa construção com maior tempo junto ao governo. Por isso que nós achamos que era mais lógico deixar para depois, para a gente ter uma construção sem riscos. Porque hoje nós temos que ter coro qualificado e podemos com o risco de perder, porque é uma emenda constitucional. A possibilidade de incluir novas carreiras na proposta não justifica o adiamento? Não, não justifica porque você tem outras formas de, no próprio plenário, fazer com que você priorize aquelas carreiras que já fizeram uma articulação para que essa matéria possa estar amadurecida na sua votação. Outras carreiras, em apensado, que porventura estejam incluídas no primeiro momento e que até possam ter mérito, elas podem ser retiradas no próprio plenário através de uma emenda aglutinativa. Faz tanta diferença assim, deputada, esse adiamento por 20 dias? 20 dias pode fazer tanta diferença assim nessa proposta? Eu não tenho dúvida. Eu sempre sou a favor de um caminho mais seguro, para que a gente pactue. Porque há uma disposição no governo de fazer um entendimento, com data marcada, sempre houve aqui na casa essa prática. Dias de tudo aquilo que é acordado dentro dos colégios de líderes, a gente procura exatamente construir um caminho de unidade e por isso eu acho que era muito mais consequente a gente poder fazer uma negociação para votar isso numa construção política mais ampla, ser um risco que nós vamos correr no dia de hoje, porque nós teremos aí obstrução, nós teremos destaque para preferência e nós poderíamos construir isso com muito mais calma daqui a 20 dias. não teria nenhuma contradição disso, nem traria nenhum prejuízo à própria categoria, na medida em que a gente teria uma unidade maior, uma tranquilidade maior para poder fortalecer o Estado brasileiro, porque eu acho que é o sentido de ser de votação dessa natureza. Aqui não se trata apenas dos servidores públicos, mas se trata de fortalecer o Estado brasileiro para cumprir as suas funções precípicas. Agora, tendo em vista que para uma mudança na Constituição a gente precisa de 308 votos favoráveis, e menos do que 300 deputados votaram por manter a proposta na pauta, o risco de ela não ser aprovada não aumenta? Pois é, por isso mesmo que nós achamos mais prudente partir para o caminho da negociação, porque o caminho diante de votações que merecem e dependem de um coro qualificado é muito mais fácil você caminhar se tiver as negociações. E como o próprio governo admitiu que estaria disposto a fazer essa construção, nós preferimos esse caminho e por isso fizemos esse encaminhamento de votar contra a pauta de hoje, mas não somos contra o mérito da proposta e por isso preferimos o caminho mais consistente. Deputado Glauber, como eu falei para a deputada Luciana, foram menos de 300 deputados que votaram por manter essa proposta na pauta. Não é um risco muito grande de que ela seja derrubada? Não considero. Se você fizer, inclusive, a verificação da orientação em plenário, não foi compatível com a orientação partidária. Ou seja, muitos partidos, inclusive, muitos que orientaram para que a matéria não fosse votada hoje, não tiveram o apoio das suas próprias bancadas. A partir do momento em que o requerimento não foi aprovado, quando a matéria for colocada em pauta para votação, primeiro, eu considero que no mérito os demais partidos vão voltar atrás e votar favoravelmente a proposta. E mesmo se assim não fosse, aqueles que porventura votarem contra não vão ser acompanhados pelos deputados do seu partido. Eu acho que a gente tem condições, no dia de hoje sim, de conseguir os 308 votos. Eu agradeço aos dois deputados. Parece que ficou para amanhã essa votação na hora que o presidente reabre a sessão. Carlos. Obrigado. Vamos ouvir o presidente.